Esta semana, Pedro Vesiga, a convite do Clube da Criatividade de Portugal, sugere-nos a campanha Grr da Onda, inspirada pelo princípio, se não gostas de alguma coisa, faz por mudá-la. É um filme que parte de um pressuposto muito simples, que é quando nós odiamos uma coisa, tentamos melhorar essa coisa. Tentamos arranjar a maneira de que o nosso ódio seja positivo e que nos faça alterar isso. E foi isso que Onda fez em 2004, com essa campanha. Quando ele estava a desenvolver o seu primeiro motor a diesel, um engenheiro-chefe disse que não, eu só desenvolvo um motor, se puder, ignorar tudo o que existe nos motores convencionais e fazer uma coisa de raiz e alterar o paradigma do que existia na altura dos motores a diesel. O anúncio é espetacular, é todo feito em animação, acontece um mundo de ódio fofinho, com passarinhos, com coadinhos e com tudo o que é bonito e verdinho e simpático. E a própria natureza vai se encarregando de destruir e de fazer desaparecer os motores convencionais até que exista mudança com o motor CDT da onda. Não mostra carro, não mostra motor de verdade, não mostra nada. Tem uma música espetacular, super ordeuda e depois tem um assobilo sensacional em cima. Ao contrário do que muito se fala hoje em dia do greenwashing, que é vamos parecer ser fofinhos, vamos parecer ser verdes e não fazer nada em relação a isso, eles não enfrentaram o programa de frente, fizeram esta campanha espetacular, ganham tudo e cá toda a gente veio a ver.